Música Pessoal, hoje eu vim trazer uma dica pra vocês de uma sopinha de linguiça super fácil de fazer. É claro que se você não gosta de linguiça, você pode usar carne, você pode usar outros tipos de legumes, mas olha, sopinha é super fácil e hoje está muito frio, eu tenho certeza que vai esquentar a sua noite. Vamos lá para os ingredientes? Música 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 Pessoal, voltei só para lembrar você, não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar aquele like gostoso, tá bom? Vamos voltar para o vídeo. Música 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 E aí pessoal, você gostou? Achou fácil? Comente, comente se você vai fazer essa sopinha, não sei se hoje está frio, se está calor, mas o dia que estiver frio você vai lembrar dessa sopinha gostosa, você vai vir aqui no meu canal, você vai vir aqui no meu canal e vai fazer, tenho certeza que vai esquentar a sua noite. Olha, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Música 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 Música